Netinho, Netinho Brito Chega de tantas conversas, de tantas mentiras, pra mim agrada Chega de fazer seu jogo, com carinha de anjo, dizendo me ama Você nunca me deu valor, e hoje sem rancor, posso até lhe dizer Tudo aqui se planta, se colhe, você já plantou, espere pra colher Tudo aqui se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer Hoje com outra pessoa, vivo numa boa, não posso reclamar Pois sei que ela me ama, e sempre me chama, pra gente se amar Você nunca me deu valor, e hoje sem rancor, posso até lhe dizer Tudo aqui se planta, se colhe, você já plantou, espere pra colher Tudo aqui se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer Hoje com outra pessoa, vivo numa boa, não posso reclamar Pois sei que ela me ama, e sempre me chama, pra gente se amar Você nunca me ama, e hoje sem rancor, posso até lhe dizer Tudo aqui se planta, se colhe, você já plantou, espere pra colher Tudo aqui se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer Tudo aqui se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer Tudo aqui se planta, se colhe, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer Gostou do vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Netinho, Netinho Grito Eu fico só pensando E até imaginando Porque o meu amor Me deixou chorando Me envolvi com ela Pensei que era só minha Mas o seu amor Na verdade eu não tinha O que vou fazer Pra te esquecer Não tenho mais você Eu não posso mais viver Eu preciso descobrir Se é amor, sentimento ou paixão Eu só sei que me domina Aquece a minha vida Como vou tirar você do coração Eu fico só pensando Eu fico só pensando E até imaginando Porque o meu amor Me deixou, me deixou chorando Me envolvi com ela Pensei, pensei que era só minha Pensei que era só minha Mas o seu amor Na verdade eu não tinha Na verdade eu não tinha Mas o seu amor Eu não tenho mais viver Eu preciso descobrir Eu preciso descobrir Se é amor, sentimento ou paixão Eu só sei que me domina Aquece a minha vida Aquece a minha vida Como vou tirar você do coração Gostou do vídeo? Deixe o seu like Inscreva-se no canal E ative o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Um, aqui eu faço a minha vida Um, aqui eu faço a minha vida E a minha vida Além Tomei 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 Tomei